Baqueiro, tem suas tentas de sangue Desde você do forte, o coração é um menino Eu me choro, moleque, isso é que sempre sim Desde você do março de minha paixão Desde você baqueiro, você é o campeão Tá maquejada sempre com um batalhador Você que respeita, eu quero ouvir você em seu carregamento Você que respeita, eu quero ouvir você em seu carregamento No planejamento, no planejamento Desse caminho, no planejamento Como você pode ouvir você em seu carregamento Me limpa, me limpa, me limpa Prepara para você saltar, vai escandar Fiquei louco, Fiquei louco Fiquei louco Estou perdido, sou perdido Vem me namorar, se é meu Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o pé do chão, tira o pé do chão